Olha, gente, amiga, a campanha SOS Famílias do Sertão continua, é a grande chance de ser protagonista nessa jornada de solidariedade contra a pandemia. Para participar, basta apontar o seu celular agora para o QR Code que aparece no canto da tela. Faça sua doação, mande o que seu coração permitir. Felizmente, muitas famílias já estão recebendo essa importante ajuda, mas tem muita gente esperando esse socorro. Então, faça a diferença na vida de quem precisa nesse momento desafiador. SOS Famílias do Sertão, fazer o bem, faz bem.